Olha, várias pessoas foram atacadas por abelhas hoje na região leste aqui da cidade. Quem passava de carro mantinha os vidros fechados. Com roupas especiais, os bombeiros isolaram o local. A fumaça ajudava a dispersar os insetos. O ataque de abelhas aconteceu na Rua das Mangueiras, no Jardim Morumbi, próximo ao Interlagos. José Roberto Costa, de 37 anos, foi socorrido pelo CIAT e pelo SAMU, depois de ser picado diversas vezes. Nestas imagens, feitas por um cinegrafista amador, na hora do acidente, mostram os vizinhos jogando água na vítima. José foi atacado quando passava de bicicleta, onde o morador tentava dar fim ao cacho de abelhas. Este casal também foi picado em várias partes do corpo. O vizinho pediu uma vassoura, aí pegou a vassoura e a gente não sabia para que era. De repente, as abelhas já vieram atacando todo mundo. Tacou minha esposa, tacou a minha enteada, aí foi atacando todo mundo na rua. Todo mundo que passava, já foi atacando todo mundo. A gente estava conversando ali na calçada da rua e o meu irmão gritou, Sandra, me socorre a abelha. Mas eu pensei que eram umas abelhinhas, eu fui socorrer. A hora que eu fui para socorrer, ele estava com um monte de abelha em cima dele e passou para mim. Aí a gente entrou no carro, entrou no carro e elas entraram junto. Aí meu irmão e eu falei, eu vou sair do carro. Saí do carro, vim para a casa da minha amiga e elas vieram tudo junto, aí mordeu. Antigamente, quem fazia a retirada das colmeias era o corpo de bombeiros. Mas agora esse tipo de serviço é feito apenas por apicultores. Para se ter um apiário, é necessário um local de mata fechada, isolado da cidade. E aqui na região do norte do Paraná, as lavouras são mais comuns. Então esse tipo de serviço fica cada vez mais difícil de ser encontrado. E acidentes como este, mais comuns. A situação é contratar um apicultor para que ele recolha as abelhas da forma correta, pois é proibido exterminar a abelha. Então que ele recolha as abelhas da forma correta e que ninguém se prejudique. O problema é quando, às vezes, alguém pega e mexe no cacho das abelhas, na colmeia, e isso acaba atiçando todas elas e aí toda a região ali fica, de uma certa forma, com risco. Porque qualquer pessoa que passa ali próximo pode ser atacada pelas abelhas. Foi o caso ali na rua. Em abril do ano passado, o soldado da Polícia Militar, Gervásio Gouveia Muniz, de 40 anos, morreu após um ataque de abelhas. Ele dava instrução de tiros em uma chácara em Londrina, quando foi tentar socorrer alguns alunos picados. O policial era alérgico e não resistiu. No fim de 2014, um idoso de 81 anos foi picado mais de 100 vezes pelos insetos, quando trabalhava em uma lavoura de Rolândia e também morreu. Olha só, rapaz, o pessoal tem que ter muita preocupação, cara, mas tem que tomar todo o cuidado. Porque, infelizmente, já aconteceram alguns casos. Não foi citado na matéria, mas no ano passado também, não me recordo agora se foi no ano passado ou retrasado, no final do ano, né? Uma ocasião em que, na próxima ao Jardim Coati, um senhor passando com um carro também, desceu do carro, foi urinar naquela mata que tem ali perto do Coati, descendo na Rio Branco. Bem no local não tinha um enxame de abelhas lá, cara. Um monte de abelhas voou em cima do cidadão e ele acabou falecendo também, cara. Falecendo. Então, a gente torce aí para que outros casos como esse não venham a acontecer, porque realmente é muito perigoso e algumas pessoas acabaram perdendo a vida atacadas por abelhas aqui na nossa região.